Desde uma anomalia no cemitério até uma escola que é um mistério. Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa, se você tiver coragem, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Estes são 5 vídeos misteriosos de fantasmas e fenômenos estranhos. Número 5. Anomalia no cemitério. Este seguinte vídeo foi filmado no dia 25 de junho de 2013 em um cemitério localizado em Michigan, nos Estados Unidos. Este homem descobriu uma estranha anomalia neste cemitério. O carro, sem estar engatado em nenhuma marcha, simplesmente começou a andar sozinho. E isso também acontece quando o carro está desligado. Agora reparem nesta árvore que está do lado esquerdo. Olhe o que acontece quando ele para o carro novamente em frente a esta árvore. Até o momento, não houve nenhuma explicação para este estranho fenômeno neste cemitério. Em um certo ponto do cemitério, o carro vai para trás ou para frente, mesmo se o carro estiver desligado ou no neutro. Número 4. Cabelo de anjo. Cabelo de anjo é um fenômeno estranho ainda de origem desconhecida. É uma substância pegajosa parecida a as teias de aranha e dizem que pode ter relação com os ovnis. Dizem que se você toca um cabelo de anjo, ele simplesmente vai desaparecer diante de seus olhos. Esta foto que vocês vão ver a seguir é um cabelo de anjo congelado graças às baixas temperaturas. Também dizem que cabelos de anjo pode ser algo divino que foi enviado do céu. Isso porque eles simplesmente caem do céu sem ninguém saber a origem. Eles aparecem pelo mundo todo em vários países e este vídeo que vocês estão vendo foi filmado no Rio Grande do Sul. Muita gente confunde este fenômeno com teias de aranha. Mas na verdade, até o momento não existe nenhuma explicação científica para este fenômeno. A Escola Assombrada Essa escola que vocês estão vendo é uma escola que foi construída há mais de 100 anos atrás. Dizem que está assombrada e está localizada em Santiago del Esteiro, na Argentina. Dizem que desde a década de 1920 fenômenos estranhos estão acontecendo nessa escola. Os fenômenos mais frequentes eram barulhos estranhos e choro de criança. No ano de 2014, depois que os alunos já tinham ido embora, tem uma família que vive no local para tomar conta da escola. Eles estavam assistindo a uma partida de futebol, quando de repente algo estranho aconteceu. O que aconteceu foi que eles ouviram um barulho estranho de algo caindo no corredor da escola. Estamos no burro designadas, com o bomொ 결국ou um período. Facilikóleri pam, vamos, va, 젖�mLinki. Vamos, vende Júlio, vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vamos, vem, 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 cứu. Vale, vale, vem, 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 vem. Vem, vem. Quando eles chegaram no corredor viram uma cadeira caída e disseram que não estava assim antes Eles também disseram que estavam sozinhos nesse dia esperando o pai do outro rapaz chegar Prestem atenção no replay porque os dois Kuliaus saíram correndo assustados porque viram algo que estava no chão se mexer sozinho Número 2 Possível canto de sereia ou criatura Este seguinte caso eu retirei de um site relacionado ao paranormal No site não tinha muitas informações só dizia que um mergulhador captou algo estranho quando foi fazer sua sessão de mergulho Segundo o mergulhador ele ouviu um barulho estranho embaixo do mar que não sabia de onde vinha mas pensava que era de uma criatura ou de uma sereia Ele disse que não conseguiu avistar nada ao redor de onde pudesse estar vindo esse som Agora imagine o cagaço dele cada vez que ouvia este som E até o momento isso continua sendo um mistério Número 1 O estranho grito Este próximo caso aconteceu em Gizan na Arábia Saudita e viralizou na internet Foi compartilhado em várias redes sociais da Arábia Saudita e diziam que era algo sobrenatural Em uma área afastada de Gizan em uma caixa d'água gigante que estava abandonada As pessoas começaram a ouvir barulhos estranhos vindos de dentro da caixa d'água Só que esta caixa d'água já estava abandonada há décadas Dizem que ninguém teve coragem de descer para ver o que era mas acredita-se que era o espírito de uma mulher que está em casa E aí ele estava lá dentro gritando E aí Que talasqueira e aí seus tanga frouxa eu tava com saudade de vocês Pra quem não sabe, eu tenho outro canal. Eu vou deixar o link desse outro canal também pra quem quiser conhecer aqui embaixo, beleza? E eu espero que vocês tenham curtido aí a volta do canal. Tem vários conteúdos novos, conteúdos muito interessantes aí pra você e pra toda a família. E se você aí assistiu o vídeo e realmente curtiu e não está inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, tá bom? E também se você pode estar aí compartilhando com seus amigos. Galera, é o seguinte, aqui embaixo eu vou deixar meu Instagram. Me sigam no Instagram, tá bom? Porque ali eu aviso quando posto os vídeos novos. E é isso aí galera, o programa de hoje vai ficar por aqui, mas eu aguardo vocês aí no próximo programa, hein? Eu espero que Deus abençoe vocês e também a família de vocês. E se inscrevam no canal Rafael Ferpa, eu vou deixar aquele grande abraço! É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.